Rapaziada, estamos trazendo aqui pra vocês sempre os reacts também dos outros artistas, né família? E sempre eu trago aqui pra vocês, às vezes muita coisa não viraliza na internet e a gente solta aqui no canal e viraliza de novo. Muitos rappers e também influenciadores têm feito live, né, e reagem às coisas. E hoje eu vou trazer pra vocês o react do Kant, a nova música do Greg, que leva o nome de Eu Falei Pros Meus Bandos, que a gente também já reagiu aqui no canal. Beleza? Pra quem não sabe, né, o Kant também tem reagido a bastante coisa e ele já reagiu a outros sons que a gente trouxe pra vocês aqui no canal. Então vamos trazer isso aí, já tá ligado, se você quer divulgar o maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marcos Donde, se você quiser fazer react, stories e cultivo, chama a gente lá no e-mail, já contamos com mais de um milhão de seguidores no Instagram, quase um milhão de e-mail aqui no YouTube. Demorou? Então bora trazer isso pra vocês, vou deixar passar agora o react, demorou? Treca em altíssimo nível, muito foda, mano. Aí, ouveu do Greg aí que vocês estão falando, é som novo? Quando voltar o servidor, vocês dão um salve lá, hein? Aqui, ó. Só vou ver esse aqui e já volto lá. Só vou ver esse aqui e já volto pro servidor, demorou? Eu falei pro meus mano, sofrimento é passar, tudo ia acabar, hoje nós está afogando. Me lembra antigamente, nós trocando ideia e bolando aos seus planos. É hippie, ó, Jani. Eu falei com meus mano, sofrimento é passar, tudo ia acabar, hoje nós está afogando. Me lembra antigamente, nós trocando ideia e bolando aos seus planos. Hoje é carteira cheia e nós gastando. Ih, cê nem me conhece, mas tá criticando. Eu cheguei com meus core e com meus próprios planos. É normal, eu te entendo, cê tá invejando. Eu sou rico, tô jovem, só mina me olhando. Mas você não entende, Deus tá no comando. E é por isso que eu sempre ganhando. Muita vitória, ele tá abençoando. Desde o começo eu tô te avisando. Que nós ia transformar só em realidade. Eu sei muito bem quem que é os de verdade. De maquilar, enrolê na cidade. Teto abaixado, fumaça num parque. Tá mandando elegante, estilo jogador. Nós é moleque novo, as navais de novo. Caralho, ele é maçona essa, hein, mano? Só pro resto. Caralho, é maçona muito, mano. Sua visão, né, pai? Sentimental esse, hein, pai? Sentimental é passar, tudo ia acabar. Se nós tá fogando. Me lembra antigamente, nós trocando ideia e bolando aos planos. Hoje é carteira cheia e nós gastando. Eu falei pros meus manos. Caralho, olha que fita, hein, mano. Eu lembra antigamente, nós trocando ideia e bolando aos planos. Hoje é carteira cheia e nós gastando. Foda demais, hein, mano? Ó, arrepiou o bagulho, hein? Muito foda. Maluco. Quero que vocês comentem o que vocês acharam do react dele, tá? React aí do Greg. Eu falei pros meus manos. A música tá estourada. A gente já trouxe o react aqui também no canal. E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Acompanha nós. E quiser divulgar, chama no e-mail ou no site marcosantes.com.br ou marcosantes.contato.com.br É nóis. Tchau.